Você conhece ou já ouviu falar de alguém que caiu no golpe do falso advogado? Eu sou o Samuel Leão, da redação do Portal 6 em Anápolis, e neste vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre essa nova prática que criminosos têm utilizado para enganar vítimas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Jorge Henrique Elias, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Anápolis, deu detalhes sobre esse tipo de fraude. Isso porque o grupo criminoso consegue ter acesso a dados pessoais de indivíduos com processo na justiça. Acessando os sites de tribunais e identificando quem é o representante desses clientes. Assim, eles criam um perfil no WhatsApp colocando foto e nome do advogado e passam a entrar em contato com essas pessoas. Os criminosos então afirmam que o processo foi solucionado e que teria chegado o momento de receber a indenização. No entanto, para receber, o cliente teria que depositar uma quantia, sob justificativa de ser uma taxa, imposto, dentre outras justificativas. Jorge Henrique detalhou que os golpistas vão moldando as ações de acordo com as perguntas que a vítima vai fazendo. Até o momento em que afirmam que basta pagar uma guia para o dinheiro estar na conta em alguns instantes. Por fim, o advogado destacou que a principal e primeira medida de segurança que a pessoa deve fazer ao se deparar com uma situação do tipo é ligar para o representante legal. Assim, ele alertou que não se pode pagar nada, mesmo que pareça real. Por isso, a dica é que ligue, escute a voz do seu advogado ou vá pessoalmente ao escritório para checar se é realmente verdade. Gostou desse vídeo? Eu espero ver você sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6 e deixando aquele like. Ah, não se esqueça, é claro, de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri